Então eu vou segurar o dedo da maçã Não feche com força Calma, eu vou segurar o dedo, tá? Do lado contrário, do lado contrário Do lado contrário Do lado contrário Vai com raiva O lado contrário Luz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E DE TRÁS A CIDADE NO BRASIL 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 É A CIDADE NO BRASIL ERI the eye? few with sacred many structures O que é os peixinhos? Não tem joelho. Vamos lá, vamos lá. Na lama. Masa, Dê E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho um 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 Não! Olha o papo! Eles estão construindo alguma coisa Construindo? Eles não constroem nada não O que é ele? É muita coisa Eu nunca vou fazer uma coisa Muita coisa? Eu nunca vou fazer nada Eu nunca vou fazer nada Olha aqui, quantas coisas? Meu Deus! Ele não acaba! Ele não acaba em fogo O que eles fazem? Eles filtram a água e comem Não está uma É Ele come um negocinho chamado Filtoplank Eu conheço o tubarão balé também O tubarão balé também É Está mole? Está mole pra caramba Ele está faltando espaço aqui Deixa eu ver Está bem mole Está faltando espaço É É Ele não está Não calma Vamos balançar Não mais com força Eu tenho que segurar o dedo Não mexe com força Calma Eu vou segurar o dedo Nada do contrário Não consegue Não consegue né? Vamos tirar ele Não Só empurrar ele ele sai Senão vai ter que ir na doutora de ano Olha ali Nossa Para frente ele vai Para trás também Certo? Vai para todo lado Para todo lado ele já vai Ele já está saindo Curra só um pouquinho para dentro Que ele vai sair Só suave Para dentro suave Aqui olha Para fora não Para dentro Um dedo Um dedo É para dentro É para fora não Vai correndo para dentro Há decisões Há水 Nós pelamos A banheira particular Acabou a Neman aí? E a Neman? Não tem nada Não tem nada O que? Fechado É o Cracas E esse aqui é o Tururu Aqui tem a Cracas Cracas fechadas Cracas fechadas Eu não sabia que ele não sabia O Tururu E o Tururu Ela só abre quando está dentro da água Sabe, Nicholas, que as Cracas são muito antigas São mais antigas do que os dinossauros São muito, muito antigas Eles se colocam Uma das 19.12.10.20 É um de comprimento Um de comprimento Masa é mais? Não é? Sim Masa Tchau, tchau. Se inscreva no canal.